Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Se iniciando mais uma gameplay pra vocês aí galera. Uncharted 4, capítulo 11 galera. Nesse jogaço aí. Aqui é ponto vai quebrar, nós vamos dar uma escorregada aqui galera. Aqui aprendendo a escalar com a cunha, cunha que se fala. Aí galera, se inscrito. Assim. Assassin's Creed. Legal né galera. Lembrando galera, esse jogo aqui é um jogo que saiu em 2016. Pra mim um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Uncharted 4 galera. Ele é tão bom que até hoje o pessoal fala, fala, fala. Eles pegam ele pra comparar com o The Last Part 2, Red Dead 2. Sinal que o jogo é foda. E é foda mesmo galera. A Night Dog pra mim é uma empresa... Pra mim é a melhor empresa. Faz o estilo de jogo que eu gosto. Aí tem a Santa Monica né, que fez God of War. Também é foda pra caramba. Tem a Santa Monica Rockstar, que fez Red Dead 2, GTA. Empresa foda assim, de tirar o chapéu. A gente fica de queixo caído. Beleza meus queridos. Então fica aí com essa aventura aí. Mais um capítulo né. Capítulo 11 aí pra vocês. Com essa aventura aí desse Night on Lake. Com essas paisagens lindas aí, tropicais aí. Beleza meus queridos. Valeu galera então. Um abraço. Até o próximo vídeo galera. Valeu. Tchau. Não era o que eu queria ouvir cara. Espera mais uma hora e a próxima turma vai... Quem aqui? Dá um jeito neles! Derruba esses fusões. Ah, meu Deus. Ah, andou bem. Não foi nada. Então, pra que lado tá o carro? É mais fácil achar de um lugar alto. Certo, boa ideia. Ah, pelo menos a gente tá fazendo exercício, né? Não tem ninguém aqui. Olha, joga. Acharam o seu carro? Tecnicamente é o carro deles. Vamos recuperar ele. Acha que ela tá com o Drake? Ele tá. Parece uma festa. Fiquem atentos, senhor. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Não, não. Espera aí. Ok. Nada aqui. 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 Valeu. Nada aqui. 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 Meu Deus. Nada aqui. 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 me ajuda aqui. A gente precisa focar. Vamos deixar isso pra depois. Próxima parada, New Devil. 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 Estamos aqui, Sully. Onde você tá? Ainda tô voando. Vi vários veículos da Shoreline indo pro Norte. Vamos ver eles em breve. Vocês dois estão bem? Alguns obstáculos, mas... Até agora tudo bem. Beleza, então. Mantenha o contato, ok? A ausência de notícias nunca é coisa boa. Vamos tentar. Câmbio e desligo. Deve ser do outro lado da ponte. Segura, filho. E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, boda. Dá a volta! A gente tá indo pra cachoeira! Não dá! Não dá! A correnteza é muito forte! Ah! Nate? Segura! Nate! Ali! Podemos escalar aquelas pedras! Desculpa! Filha! Ah! Olhe aí! Olhe aí! Olhe aí! Olhe aí! Olhe aí! Ah! Ah, qual é? Aqui! Rápido! Te peguei! Bom... O carro já era. Vamos. Não tava tentando te proteger. É que... é que eu prometi que não faria mais isso na vida. Nós prometemos. É, mas eu não cumpri. E não te contei porque... Eu tinha medo. Medo de quê? Perder você. Acho que eu tava... Me protegendo. Sabe? Temos muito pela frente ainda. É. Vamos em frente. É. Por aqui. Pelo menos estamos do lado certo do que o... É. Isso teria acabado lá. Tem uma passagem ali em cima. É. 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 Waverly escolheu uma... ilha linda. Quem sabe a gente não voltamos aqui para umas férias, hein? É. Quem sabe. é? É. 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 Ah, curtindo a solidão? Descanse em paz, meu amigo pirata. 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 Nossa, isso é diabólico. Até mesmo pra pirata. Descanse em paz. 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 Eu só preciso de uma ajuidinha. Aquelas coisas não parecem firmes. E não estão. Cuidado. Desculpa incomodar você. Sença... Você está bem? Estou. Bem-vinda à vizinhança do Avery. É, um lugar bonito. Se você não ligar para os problemas de estrutura e de hidráulica... É, tem mesmo os problemas de drenagem. Ótima oportunidade de reforma. Tá, então. Parece que alguém explodiu aquela represa e inundou o lugar todo. Eu tinha esquecido. Você é boa nisso. Então, qual dessas você acha que é do Avery? Ah, aposto naquela ali. A única ainda intacta. Ah. Você também não é tão ruim assim. É, sabe, eu tenho um pouco de prática. Droga, merda! O que foi? O quê? A porta da frente. Sam? Ele ainda está vivo. É, por enquanto. Vamos. Tá certo. Fica ligado em qualquer soldado da Shoreline. Tá. Lávamos, Márcia. Tá tudo bem? Tá. Sabe, quando o Sunny me contou sobre esse lugar, tudo que eu imaginava eram casébres de um beijo. É. Por aqui, cuidado com a cabeça. Dragão, estamos na casa do Christopher Condon. Ei, Nate, por aqui. Vamos tentar por aqui. Droga, short line. Helena, se abaixa. Tô vendo eles. Tchau. 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 Espera. Eles estão aqui! O que é que vai? O que é isso? Vámonos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?